Atenção, nós estamos aqui com a Kátia Bittencourt, que é a coordenadora da assistência farmacêutica. Como esses kits de computadores, se vocês vão ajudar, eles vão servir apenas para a dispensação dos medicamentos ou vão servir para um outro trabalho também dentro da própria unidade? Tem todo um trabalho que vai ser feito através dessa atensão. É um programa do governo federal, ele é distribuído em quatro eixos. Hoje nós estamos iniciando com esta estrutura, que é justamente essa compra dos computadores para que venham facilitar o trabalho deles nas UBS. Então, a partir do momento que tiver o sistema instalado, nós vamos ter acesso ao controle de tudo que entra, que sai e o que nós temos em estoque dentro das UBS. Então, é uma forma da gente também controlar para que não falte medicamento nos postos. A secretária falou também de um aspecto que vai ser muito interessante, que é da integração entre as unidades. Isso vai acontecer de verdade? Vai, vai, porque todos nós vamos ter... Ou seja, o paciente vai ser monitorado por cada unidade de saúde, é isso? Não, assim, tudo que é a aquisição que ele fizer das medicações, ele vai estar no sistema. Essa informação vai estar no sistema. Ah, entendi. E aí, nesse qualifácio, eles ainda têm... São quatro eixos. O eixo estrutura, que é esse do momento, o de educação, o de cuidados e o de informação. Então, tudo isso aí vai estar contemplado no futuro, quando a gente começar a funcionar, que o Ministério vê que o município está se adequando, nós vamos ter essa parte de educação, que é muito importante a gente qualificar o nosso promocional. É muito interessante o médico ter esse acesso ao que o paciente está tomando, para que não haja até um conflito lá na hora de prescrever, né? Então, ele vai saber, primeiro ele pode olhar no sistema, se o antibiótico, a vitamina, o que ele precisar para aquele paciente, se nós temos um estômago. Entendi. Muito bom. Obrigado.